Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Esse aqui é o quarto vídeo de uma série de cinco que a gente planejou para mostrar para vocês como é o nascimento do livro, como é que funciona, desde que o autor escreve lá o primeiro rascunho do livro até a parte de impressão. Bom, esse vídeo foi planejado junto com a Nátaly, que fez os vídeos anteriores comigo, e hoje a gente tem aqui também a Dani, que é uma das tecilãs da teia. Oi, gente, eu sou a Daniela e eu trabalho com a Alice na teia de histórias. E a ideia desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre a parte de design, porque até agora a gente abordou produção, o início do livro até o fim, no primeiro vídeo, depois a gente entrou na parte de texto, e agora a gente quer falar realmente sobre a parte visual, né? Porque quem não gosta de entrar na livraria, pegar aquele livro assim, né? E, ai, nossa, que lindo, folhear, cheirar, isso faz toda a diferença. Ou então, né, ser atraído, estar lá na Amazon, passando, e aí ver aquela capa, nossa, peraí, o que é isso aqui? Quero conhecer mais esse livro, e aí se para para olhar a sinopse e tudo mais. Mas eu diria que o primeiro olhar realmente faz diferença. E aí, esse vídeo, né, promovido pela Calipso, Soluções Editoriais e a teia de histórias, com patrocínio do governo federal, do governo do estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Dani, quer começar um pouquinho mais? Eu estou aqui vidrada no cheirar, né? Olhar o livro e cheirar, ok? Gente, pelo amor de Deus, quem não cheira o livro, ainda mais livro novo, que você põe assim, é que nem carro. É verdade. É que nem carro, só que cabe na sua mãozinha, o carro você não consegue pegar, né? Mas a gente está aqui para falar de diagramação, de projeto gráfico, do design, que, enfim, todo mundo chama de todos esses nomes, mas, no fim das contas, é o que a Luciane falou. É o que vai fazer você olhar e achar bonito, achar bacana e você usar bem. O que vai fazer é você pegar um livro e ler ele com conforto, do início ao fim, sem parar, de repente, porque já cansou, sem confundir as linhas, sem ter dificuldade para ler ou visualizar isso ou aquilo, seja o texto corrido do livro, seja uma tabela, seja uma legenda, tudo tem que ser legível. E a gente está falando aqui do livro impresso e a gente também fala do digital. Sim. No digital, a gente está abarcando aqui, tanto o e-book, considerando o e-book como o que você vai ler num leitor, no celular, na tela, e até mesmo, por que não, a sua leitura nas plataformas, mas você que publica a sua história, o seu conto, o seu livro no iPad ou em qualquer coisa, no Medium ou em qualquer lugar que as pessoas acessam para ler, tudo isso precisa ter uma leitura confortável, além de ser atrativo e bonito. Se a gente pensar, hoje em dia, várias revistas têm newsletters que oferecem contos, ou às vezes três flash fictions, ou às vezes mandam semanalmente, até essas a gente tem que considerar, porque é literatura também. Embora sejam historinhas curtas, você precisa ter conforto, você precisa olhar para a tela e ter vontade de ler aquilo. Quando a gente fala disso, quem está pensando isso, quem estuda isso e quem sabe dizer tecnicamente, além da nossa experiência empírica e tecnicamente, o que é confortável, o que é legal, o que é bom fazer ou não, é o designer. O designer normalmente que já trabalha especializado em produção editorial, em diagramar produtos para consumo visual. E esse designer vai saber te direcionar, tem muita coisa na internet, tem muita coisa online que você consegue pesquisar, e tem também a sua experiência. O que você consome, o que você consome bem, você já consegue identificar que é uma coisa bem diagramada. Agora, o que é fundamental para você que nunca fez isso, não sabe direito o que é, ou para você que já trabalha, mas acha que pode melhorar. É fundamental para você ter um bom projeto gráfico, uma boa diagramação, você saber o que você quer entregar para o seu leitor. Qual é a plataforma, qual é o produto final do que você está querendo dar, publicar, dar para alguém ver ou ler, né, Alice? É, e é importante também dizer, porque às vezes você fala assim, ah, mas eu não quero fazer isso. Mas até na hora de contratar um profissional, profissional, você precisa saber o que você quer, qual é o seu suporte, porque senão, como é que você vai contratar? Se você faz uma contratação sem saber exatamente o que você quer, vai ter um ruído na comunicação, provavelmente você vai receber um produto que não é aquilo que você estava esperando, e aí não dá para reclamar, né? Então, a primeira coisa é você pensar, tá, qual é o suporte? O meu livro vai ser impresso ou ele vai ser um e-book? Ou eu vou ter os dois? O que que vai dentro dele, né? É um livro só com texto? É um livro com texto e imagem? Como é que as imagens interagem com o texto, né? Isso também faz diferença. Se for um livro impresso, eu vou fazer que formato? Acho que a gente pode ir dividindo, né, Dani? A gente fala um pouquinho do impresso, um pouquinho do e-book, um pouquinho das outras, né? Então, eu vou começar pelo impresso, que é o meu xodó, confesso. Eu sou a pessoa que... Nossa, se vocês olham aqui em casa, eu tenho livro espalhado por todos os lugares, porque sempre que eu posso, eu compro impresso. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, ok, o meu livro, né, vai ser impresso, realmente, papel. Então, quantas laudas, em geral, a gente pensa no livro em laudas, né? E aí a lauda varia. Mas, enfim, é uma unidade de medida que você, a partir dela, consegue pensar mais ou menos o tamanho que o seu livro vai ter. Ah, o meu livro tem, eu vejo muito isso, né? Ah, o meu livro tem 60 páginas na A4. Quanto vai dar num livro impresso? Depende. Se o livro impresso vai ser 14 por 21, ou ele vai ser um 17 por 24, ou vai ser menor ainda? Pois é. Então, a partir do formato, é que você vai conseguir ir do projeto gráfico, né? Porque se você faz um 14 por 21, né, com uma fonte num tamanho que a gente considera normal, uma entrelinha confortável, mas que não é super espacejada, ele vai ter um número de páginas. Se você decide reduzir a mancha gráfica, por qualquer motivo que seja, aquilo ali já vai aumentar. Então, esse é o primeiro passo, né? Ah, eu quero que meu livro fique fininho, ou normal, né? Eu chamaria esse aqui de normal. Mas, assim, eu quero que meu livro seja assim, ou não. Eu quero realmente um livro mais tijolinho. Então, eu vou, por isso, vou crescer, vou reduzir a mancha, crescer a entrelinha, e com isso ter mais páginas, porque eu quero que fique um livro mais robusto. Ou, às vezes, nem é porque eu quero um livro mais robusto, mas por uma necessidade mesmo. Fico pensando, eu adoro quando eu pego livro de não ficção, né, para estudo, e tem uma margem maiorzinha, porque aí eu consigo anotar na margem. Eu vivo fazendo isso, eu nem separei, mas esse aqui, esse daqui sempre fica à mão, que é o que eu estou estudando no mestrado. Se alguém olha, ele tem uma margem maiorzinha. Eu vou anotando os tópicos importantes para mim na história, e ele está todo anotadinho. Então, uma margem assim é também legal, né? Porque você consegue anotar. Então, você quer deixar isso para o seu leitor? Tem espaço para isso? Porque quando a gente pensa em impressa, a gente tem que pensar em custo, né, gente? Quanto mais páginas o seu livro tiver, mais papel você vai gastar. Mais cara vai ser a impressão, né, Dani? É, e mais caro acaba sendo o preço final para a pessoa comprar o seu livro, né? Isso é um ponto importante. Correio. É importante pensar, né? Correio para enviar o livro. Mas o que, enfim, o que a gente está mirando aqui é justamente falar de todos esses detalhes para você entender que na hora que você pensa, vou diagramar o meu livro, vou diagramar a minha história, vou diagramar o meu trabalho que vai ser publicado, você tem que saber onde é que você vai entregar ele. Você sabendo onde vai entregar, você tem que mirar nessas decisões, né? Eu quero maior, eu quero menor. Eu preciso que ele tenha uma leitura muito fácil porque é uma história que é um romance que eu quero que as pessoas deitem descansadas numa rede e leiam no fim de semana. Ou não, é um livro denso porque eu estou passando muito conhecimento, é uma coisa mais técnica. Então a pessoa obrigatoriamente vai estar lendo com muita atenção e eu quero passar muita coisa, então eu vou diminuir um pouquinho a letra, vou diminuir um pouquinho o espaço porque a pessoa vai dar conta de entender. Isso tudo são decisões que você vai tomando e você conhece o seu trabalho, você já vai intuir o que é melhor. Mas um profissional de design vai te orientar, vai falar, não, assim está demais, assim está de menos, vamos para cá, vamos para lá. E é importante que seja um profissional de design habituado a trabalhar com esse tipo de publicação. ou impressa ou e-book. A gente estava pensando em falar para vocês, uma vez decidido, é impresso ou e-book, qual o caminho para você chegar com facilidade? Porque eles, durante a produção, eles têm aí uns atalhos que vão facilitar você chegar nesse final impresso ou nesse final e-book com segurança e com qualidade, não é, Lícia? Sim, sim. A gente passou no Tramas do Rio por uma decisão, porque, em geral, como é que segue o processo? A gente diagrama o impresso e aí faz todo o processo editorial até não ter mais nenhuma emenda, né? No próximo vídeo, vocês vão ouvir a gente falando, a Nath e eu, a gente está falando sobre revisão, checklist, todas as conferências. E aí, fechou o impresso, a gente parte para o e-book. Mas nem sempre é a melhor decisão. Porque se você tem um livro, por exemplo, eu peguei aqui um que tem ilustração, uma edição do Frankenstein, em que a ilustração só aparece assim no início, tudo bem, eu acho que faz sentido, né? Você fazer primeiro o impresso e depois o e-book, porque não tem uma grande adaptação de projeto gráfico, né? Pensando sempre que quando a gente está diagramando o e-book, existem algumas limitações ainda, né? Em comparação com o impresso. E uma dessas limitações é que a gente nem sempre consegue, por causa do suporte, da conversão, fazer aquela imagem, sabe? Contornar, desculpa, aquele texto ali contornado na imagem, que a gente vê em muitas edições super bonitas. Então, se o seu texto vai contornar a imagem, por exemplo, estou pegando aqui um caso. Aqui, por exemplo, o texto, se vocês veem, ele contorna. Então, você teve que mexer na caixa de texto do InDesign. E a gente vai colocar um vídeo aqui agora para mostrar para vocês essa interface do InDesign, como é que é. Essa aqui é a carinha, né? Do InDesign. Muita gente pensa, nossa, é um bicho de sete cabeças. De fato, não é tão intuitivo assim para quem nunca usou. Não é como o Word, que você já abre e começa a usar direto. Mas também, né? A gente começa a usar o Word direto e não conhece toda a potencialidade do programa. O que acontece é que aqui, né? No InDesign, é um pouquinho mais difícil de começar, mas uma vez que a gente começa, é super tranquilinho. Então, eu queria começar falando, né? Aqui a gente tem as páginas, então a gente tem a mancha gráfica. Olha, eu cliquei, você já vê, ele está mostrando que o texto está todo na ordem bonitinho. ó, daqui vem para cá, e aí daqui vem para cá, todo certinho, né? Ele me mostra, por exemplo, que essa imagem, olha, se eu seleciono, ela está ancorada ao texto. Por que que isso foi feito? Pensando já no e-book, né? Porque essa imagem é a imagem do e-book, foi a diagramação antes de levar, né? Antes de gerar o e-book. Aí, eu já queria mostrar para vocês, né? Como eu falei, aqui a gente não consegue selecionar. Isso é tudo automático, né? Se a gente vem aqui na página mestra, ó, de um lado a gente tem Tramas do Rio. Se eu chegar aqui agora, vocês vão ver, ó, está vendo? Que mudou de posição. Porque, né? O que está na mestra vai para cá. E aqui, o Cabeço já é uma formatação, né? Que coloca direitinho o título do capítulo. O que aconteceu com Teodoro do Chapéu, é o título do capítulo, automaticamente já entra aqui, gente. Olha que mágico, né? Mentira, não é magia. É tecnologia. E aí, né? Vocês veem aqui os caracteres invisíveis estão aparecendo, ó. Não tem tab antes do parágrafo, não, gente. O negócio de tab para abrir parágrafo não existe. Então, olha, aqui nas propriedades, quando eu seleciono o texto, dá para ver qual é a fonte, aí, né, se tiver um itálico e tal, ele não vai aparecer. Aqui não é assim. Eu não clico, não dou um Ctrl I para mostrar o itálico. Eu preciso que a fonte tenha uma versão em itálico, né? Isso é muito mais seguro do que Ah, se a fonte não tiver versão em itálico. Então, gente, se não tiver, não escolham essa fonte para diagramar seu texto corrido, porque não é assim que funciona. Ah, eu posso entortar a letra. Pode, mas as chances de dar erro é muito grande. E fica feia, né? Então, para texto corrido, a gente tem que tomar muito cuidado com essas fontes fantasia, que não tem itálico, não tem bold, não tem nada, porque não é a intenção, né? Então, eu preciso de uma fonte que tenha o itálico e o bold. O negrito, né? Eu estou falando bold porque já é no automático. E aí ela mostra o corpo, né? 11.3. A entrelinha, lá no Word, a gente geralmente fala, né? Entrelinha simples, que é 1.15, 1.5. Aqui, não. A entrelinha costuma ser calculada em pontos, né? Então, esse livro foi diagramado no corpo 11.3 com a entrelinha 13.3. E aí, né? Essa imagem aqui foi a do e-book. Quando a gente for trabalhar no impresso, o que a gente vai fazer? Deletar essa imagem, né? Na verdade, toda a diagramação vai mudar um pouquinho, né? Deletar esses espaços. Aí você pensa, ó, mas não é um espaço, né? É porque você tem aqui embaixo um parágrafo especial. Ó, o diagramador vai brigar comigo depois porque eu estou fazendo besteira. Na verdade, isso aqui é o recuo de parágrafo. Isso tudo deve ser feito com estilos, não assim na mão como eu estou fazendo. Aqui é só para tornar mais rapidinho. E aí, essa imagem, que é a imagem, ó, ela foi feita para ficar em página dupla. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso, ó, sempre ter, isso é importante, sempre que uma imagem fosse sangrar, ou seja, você quer que ela corte a página, extrapole, é importante você deixar... Estão vendo essa linhazinha vermelha? É importante deixar esses 5 milímetros porque aí não corre o risco de, num corte errado, não, né? Se a gráfica erra um pouquinho, dá um problema. E aí, aqui, né? Tem que ter todo um trabalho que o diagramador vai fazer, né? Por exemplo, de não ter o número da página. Porque imagina o número da página aqui embaixo. Fica feio. Então, ele vai ter que ir lá na mestra, fazer uma mestra específica que tenha o cabeça, porém, não tenha o número da página. E aí, tem todo um trabalho, também, né? De mexer na caixa de texto, porque o texto não pode ficar por cima da imagem. E aí, tem que mexer na caixinha de texto. Sempre pensando, né? Não posso criar viúva. Vocês veem que eu tentei tirar uma linha, só que ele não aceita uma linha viúva. Ele não aceitaria que, essencialmente, que o sambista saísse do meio da rua, fosse sozinho para a mesma página. Ele acaba, ó, levando as duas, exatamente para não gerar uma viúva. Então, o que a gente faz, quando tem essa imagem, assim, contornando o texto, é realmente tentar fazer de modo com que fique o mais alinhadinho possível, né? Às vezes, não dá. Aí, a gente ou diminui a imagem ou aumenta. Poderia, se quisesse, fazer assim, menorzinha. E aí, tem um texto aqui nessa lateral, nesse espaço direita também, que ficaria um texto mais apertadinho, né? Mais estreito. Enfim, há opções. Se eu tivesse uma figura mais vertical, digamos, que entrasse aqui do lado, né? Para não deixar um branco, então, eu teria que fazer uma caixa de texto mais estreita aqui, se a figura, digamos, que ela ocupasse todo esse espaço, né? Então, tudo isso é feito depois que o texto já está diagramado, bonitinho. Você joga o texto todo e aí, depois, vem acertando essas arestas, né? Aparando essas arestas para deixar o texto o mais redondinho possível, vir conferindo quebras. Ele, realmente, ele não deixa ficar uma linha viúva. Mas, às vezes, acontece isso. Olha, está vendo? Acontece esse pequenininho aqui. A gente, visualmente, percebe que está um pouquinho aberto, fora que ficou esse espaço aqui em branco. Então, isso é algo que a gente também não deixa. Diagramador, confere isso. Então, ele vem aqui, ó, no Kerning, ele vai mudar um pouquinho, ó, o Acontecesse Jacobi aqui, ó. Nesse caso, não subiu o texto, né? Aí, ele vai ter que conferir como é que ele faz para esse texto subir aqui e não ficar essa linha branca embaixo. Então, é isso. Se vocês tiverem dúvida de como usar o InDesign, coloca aqui nos comentários e a gente pode pensar, talvez, um curso de InDesign. O que vocês acham disso? E aqui, a gente tem uma capinha também diagramada no InDesign. Eu sei que tem muito designer, né, que gosta de fazer no Illustrator. Eu concordo que, para algumas coisas, o Illustrator é bem melhor. Eu já vi gente fazendo capa também no Photoshop. E aí, eu tenho minhas reservas, né, porque, para editar o texto. E a questão do Photoshop e do Illustrator, para mim, é a mesma. Nenhum dos dois programas, né, essa colagem, por exemplo, que eu fiz, foi toda no Photoshop, né? Se eu abro lá o Photoshop, está tudo encamado, bonitinho. Mas, para texto, ele não é tão certinho. Ele não consegue deixar o texto tão ajeitadinho quanto o InDesign. Então, né, aqui na teia, pelo menos, a gente monta as capas assim. Essa é a capa aberta que a gente fez para uma cliente, a Daniela, né, da editora Tucum. E aí, a gente já mostrou essa capa nos nossos stories. Se não me engano, também tem um post no nosso feed do Instagram. Mas é isso, ó. Vocês veem que é toda, né? A gente tem também, ó, essa sangria, que é a capa, ó. Ela acaba aqui, ó. Nessa parte aqui, nessa linha cinza. E aqui ela está em rosa. E aí tem essa parte do sangramento aqui, em vermelho. Essa imagem acabou que não chegou tão longe, mas já tinha o suficiente aqui, né, para a gente ter um sangramento legal. Aqui embaixo, ela também já está um pouco melhor. Porque também dependia das imagens, né, que a gente tinha do banco. Então, quando a imagem não é feita, acaba que, feita por nós, né, quando é de banco, a gente também fica um pouco limitado ao tamanho da imagem, né. Se cresce muito, o que acontece é que não dá para, enfim, aqui ela ia acabar passando, né, para a orelha. Então, a gente gosta de passar, esse é um estilinho, até a autora, quando eu mostrei para ela, né, a gente gosta de passar um pouquinho a capa da orelha. Ela falou, nossa, fica lindo, eu quero, quero assim mesmo. Mas também seria, né, uma opção. Aqui, ó, é a marca onde vai ser a dobra da capa para a orelha. Então, a gente monta, né, a lombada também bonitinha. E aí a pessoa pode escolher, né, se quer a lombada inglesa ou a francesa, que são para lados distintos. E aí a gente tem toda a capinha aqui, texto, tudo montado juntinho, né. O ISBN, biografia da autora, ela não quis foto, mas a gente, então por isso a gente acabou deixando um textinho maior que viesse da primeira orelha para a segunda e assim preencheria um pouco mais essa segunda orelha também. E SBM. Então, ó, vocês veem, aqui, a gente acabou fazendo essa boca separada, porque não tinha ainda a medida da lombada. Então, se eu fizesse, né, um que ficaria uma imagem muito grandona, então essa imagem é diferente, mas como a gente não sabia, perder um pedacinho do mar não seria um problema, mas a gente queria a boca realmente bem simétrica, então acaba que ela tem um fundo transparente, né. E é isso. E aí é assim que a gente monta, porque aí na hora, né, dá saída num PDF único, em alta. O InDesign também é legal, porque ele já vai mostrando aqui quais são os links, para ver se está tudo em semi, que bonitinho. E é assim também. Então, a gente aqui usa o InDesign tanto para diagramar o miolo, quanto para diagramar as capas. Então, como vocês viram, a gente mexe na caixa de texto, né, e aí imagina, para gerar o e-book, depois você tem que voltar à caixa de texto. Acaba não sendo uma decisão muito inteligente, né, meio que, digamos, contraproducente, vamos dizer que não é inteligente. Então, às vezes, dependendo do seu produto, vale mais a pena fazer o e-book antes e depois o impresso, ou mesmo adaptar. Inclusive, o Tramas do Rio, né, uma coletânea que a gente publicou no ano passado com 20 contos sobre o Rio de Janeiro, mas a gente, embora os contos sejam sobre o Rio, se passem no Rio, a gente tem autor do país inteiro. Então, assim, foi uma experiência... Foi curiosíssimo, né? Né? Não, quando eu olhei assim, eu falei assim, nossa, que máximo! Foi uma experiência muito maravilhosa. Então, assim, no Tramas, o que aconteceu? A gente também tinha, né? Ele foi feito, as ilustrações foram feitas pensando no impresso. Então, tem ilustração de dupla de página, tem ilustração mais vertical, né? Outras mais horizontais. E aí, quando isso fosse para o e-book, o que ia acontecer? Você ia virar... Sabe quando você vira, assim, a página e tem só uma ilustração enorme? Aí, depois você ia virar outra e teria uma ilustração pequenininha? Então, ó, está disponível na Amazon, gente, quem quiser. Então, o que a gente fez foi adaptar as ilustrações, né? A gente tem a vantagem de que não paga a mais para fazer colorido, né? Então, no impresso, as ilustrações são PB, aqui elas são coloridas, e elas todas foram adaptadas para a mesma largura e mesma altura. Porque aí, independentemente de ser uma imagem vertical ou horizontal, ela acaba ganhando, né? Você vira e tem sempre mais ou menos o mesmo tamanho. Isso foi uma decisão inteligente para esse produto. Por quê? Porque esse livro, ele saiu primeiro no digital, então, essa solução das imagens resolveu a questão de você ter um produto legal no suporte que você está querendo atingir e o livro ainda vai ser lançado em edição impressa. Na edição impressa, vai ser aplicada toda a arte nos tamanhos variados, com recorte de texto, toda a brincadeira visual que se queria fazer no impresso vai ser feita. Qual foi o atalho em fazer o e-book primeiro? Você sabe, você escreve num editor de texto, no Word ou no documento do Google, você escreve num editor de texto. Quando você vai diagramar o livro, quando você vai transformar ele no livro impresso, você usa o InDesign, preferivelmente, é o que mais se usa hoje em dia, que é um programa especializado para diagramação. O que ele tem de diferente de um programa editor de texto? No editor de texto, você está focado em escrever. Então, você tem lá a mancha de página para você escrever bem, você ajeita lá a sua entrelinha, o tamanho da letra para você produzir. O InDesign, ele está focado em gerar um produto impresso ou um produto digital, mas com uma diagramação com aquelas características que a gente falou antes, com conforto visual, com uma alegria do olhar que funcione para ser consumida. Então, ele tem uns macetinhos ali para o designer que está trabalhando nele. Ele já ajusta a linha para ficar tudo padronizado, ele faz a separação de sílabas quando você quebra uma palavra de uma linha para outra. Então, ele tem uns atalhos aí que visam o conforto visual do impresso, visam a saída de qualidade para você fazer a impressão, completamente diferente de um documento editor de texto como Word. Um comentário rapidinho. Fala. Desculpa. Um comentário rapidinho. Vocês já pegaram alguns livros, provavelmente todo mundo que está assistindo esse vídeo já teve essa experiência em que você tem ali um parágrafo e parece que tem uns buracos entre as palavras. Isso é muito comum. Eu nem tenho nenhum exemplo aqui porque eu nem guardaria esse livro aqui em casa. Mas, às vezes, acontece isso. É porque não foi diagramado no InDesign. Porque o InDesign, ele tem um algoritmo que realmente ajusta isso. A gente chama de kerning. Então, ele ajusta o kerning ali direitinho para não ficar nem aquela linha super aberta, nem aquela linha super apertada com as letras grudadinhas. Que é algo que a gente para controlar no Word até dá, mas é muito mais difícil. Não vai ficar com a mesma qualidade. Pode voltar. Desculpa. Era só um parêntese. Enfim. A gente estava explicando isso tudo de diferença entre o Word e o InDesign só para chegar no pulo do gato que foi essa decisão de diagramar o livro digital, gerar o livro digital a partir do InDesign inacabado, sem as figuras. Por quê? Porque, como a Alícia disse, facilitou. A gente teve uma preocupação a menos. Isso significa que você, quando vai fazer o livro digital, você tem toda uma inteligência voltada para o consumo do digital, que é diferente da inteligência voltada para o consumo do impresso. Se você vai fazer um livro digital e você tem o seu texto no Word, você não está visando no momento. Imprimir esse livro, você pode procurar um fornecedor, um designer, um diagramador que pense essa transferência do seu doc do Word para o e-book direto do Word, que não precise passar pelo InDesign. o InDesign acaba que é um caminho para quem faz o digital depois de já ter trabalhado no impresso. Se você tem um texto no Word, você deu o tratamento de revisão nele, você já fez, já esgotou todas as questões que dizem respeito ao conteúdo do livro, você pode exportar aquilo para um e-pub ou um outro formato que você vai usar para a sua publicação e ele vai ficar bacana. você não precisa passar pelo InDesign. Foi mais ou menos a opção feita com esse Tramas. Depois do livro publicado no e-book, aí sim, vamos cuidar aqui do impresso, vamos fazer uma edição bacana, vamos diagramar bacana, e aí a saída é outra. Né, Alice? Exatamente. Aqui, por exemplo, a gente tem um projeto gráfico mais simples porque a gente tem o título, o nome do autor, a gente ainda colocou uma capilarzinha, no impresso a gente pode colocar fundos, pode fazer o que a gente quiser. E aí também tem essa inteligência de pensar as fontes, quais são as fontes que a gente quer usar nesse livro, qual a fonte que a gente acha que combina, que vai passar a ideia. Que a gente até agora estava falando do conforto e tudo mais, mas vocês já passaram por aquela experiência de pegar um livro, assim, chegar na livraria, pega ou então está olhando numa livraria virtual, aí você olha aquilo e pensa, nossa, parece ser um ótimo romance água com açúcar. Aí quando você abre é um thriller, porque o design, que foi pensado para aquele livro não está exatamente conversando com o miolo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Você não quer passar a ideia errada. Um, você não quer perder público, digamos, você é um autor de romance erótico. Os romances eróticos costumam ter todos a mesma cara. Você não quer perder o público que já está acostumado, que já vai bater o olho e pensar, nossa, isso aqui é um romance erótico, e aí já parar para olhar. Por outro lado, também você não quer enganar o seu leitor, que vai pegar achando que é uma outra coisa e aí quando ele começar a ler, nossa, pela sinopse não ficou muito claro e aí ele, caramba, não era isso que eu estava esperando. Então, o design serve, obviamente, para o conforto. Isso é super relevante, porque ninguém quer abandonar a história no meio, porque a entrelinha está apertada e aí entrelinha, entre as linhas. Ninguém quer abandonar, porque, gente, eu não consigo realmente pegar um livro desse tamanho aqui com a fonte sem serifa, não dá, e ler, o texto corrido, fonte sem serifa, funciona bem para a internet, mas para cá, não. Mas, por outro lado, também quero ser, sim, atraída pelo design, quero que ele converse com a história que está ali naquele miolo, né, tu tem que, eu sempre falo, a gente já tem alguns vídeos no Instagram, né, eu acho que a história tem sempre, a capa tem sempre que contar uma história, né, Dani? A capa conta uma história, e assim, a gente não está querendo dizer aqui que é impossível inovar, que não dá para fazer diferente, dá, mas a capa comunica alguma coisa, assim como o texto que você faz para vender, assim como o título, então a capa, o design que você escolhe para o miolo, tudo está comunicando alguma coisa, a roupa que você veste comunica alguma coisa, é a mesma coisa, então você precisa, se você quer que determinado público que você quer que leia seu livro, encontre o seu livro com facilidade, bata o olho no seu livro, do lado de livros afins, e entenda que todo mundo está no mesmo conjunto, é bacana que você siga aí o feeling, naturalmente você já vai fazer isso, porque se você escreveu um romance, você consome romances, você já tem na sua cabeça essa memória imagética de como é um romance, se você está escrevendo um thriller, você tem isso na sua cabeça, um designer, um editor, alguém que já trabalha com livros, pode te dar ainda mais ferramentas, e aí a sua memória visual do que você já consumiu ou do que você idealizou quando você estava escrevendo, junto com essa noção, as práticas, ferramentas de quem trabalha com isso, vão produzir uma coisa bacana, vão produzir uma coisa que vai estar alinhada com o que você quer, mas é super importante, e aí se você está pensando em capa, se a gente está falando de capa, é fácil encontrar, tem até posts da Ateia nas redes sociais sobre isso, você encontrar, por exemplo, capas de um mesmo livro, de um mesmo autor, muito diferentes conforme o passar das décadas, conforme a mudança de editor, conforme algum reposicionamento que você quer dar para o autor ou para as histórias, então, isso tudo é a comunicação visual que a gente está te falando aqui, isso tudo é a identidade que você vai bater o olho e vai entender do que se trata, se você pega um livro, você tem, que exemplos a gente tem para dar, Alice, que a gente tem aí que dá para a gente puxar e colocar depois aqui o card para a galera ver? Ah, eu tenho aqui separadinho, na verdade, você pensa, o Drummond mesmo, a gente tem que estar trincado ainda, é, mas ele, estou aqui comprando livro, acumula e não lê, na verdade, eu tenho um monte aqui que não foi lido ainda, né, que vai entrando na filha, a gente tem, olha, eu não sei vocês, mas a gente tem a meta de vida, que é assim, estou comprando para um dia ler, estou comprando para um dia ler, né, estou ganhando, estou pedindo de presente para um dia ler, e assim, a estante vai aumentando, e as leituras nem sempre aumentam no ritmo que a estante aumenta, né, exatamente, se a gente pega esses livros aqui, né, o Drummond, quando ele estava sendo, quando ele era publicado pela Record, vocês veem, ó, uma de contos, outra de crônicas, e aí tem sempre, né, duas imagens, com esse esfumaçado, o lettering, está mais ou menos na mesma posição, os dois tem essa tarjinha aqui, aí quando você vai para a Companhia das Letras, né, que comprou o direito de publicação dele depois, eu não tenho, eu só tenho um dessa coleção, mas eles todos costumam ter uma imagem aqui, o título em cor, e o nome do Drummond com o mesmo peso do título, né, porque afinal de contas é o Drummond, e então assim, você bate o olho no site da editora, e você já sabe que é o livro do Drummond, porque todos têm a mesma cara, você cria uma identidade para o autor, isso é uma coisa que editoras costumam fazer, né, para autores que têm muitos títulos, elas acabam criando uma identidade, porque aí você bate o olho e sabe, mesmo que um livro seja mais triste, o outro seja mais alegre, aí você dá esse tom na foto, na ilustração, mas você bate o olho e você já reconhece que aquilo ali é do autor, e aí você vê, né, a diferença, esse aqui é o de contos. Da mesma maneira, você consegue identificar aí uma diferença de época de publicação, né? Exatamente. Você tem uma estética mais moderna e você tem uma estética que conduzia um pouco mais com o tempo que passou, uma época que os outros funcionais nacionais eram... Esse aqui é de 2005. A gente já teve um momento que os autores nacionais eram publicados com cara de autor nacional, né? Tá aí um exemplo. Eu não sei porquê que criaram essa estética que era uma coisa mais de modê do autor nacional e uma coisa... É, uma coisa mais... mais fresca que vinha do autor estrangeiro, né? Agora confluíram. Eu não sei porquê Amém. 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 Então, gente, a gente acabou de mostrar alguns livrinhos produzidos pela Teia, né? Seja o Baião de Dois, que foi produzido pelo nosso hub para uma outra editora, seja o Minha Vez ou o Tramas do Rio, que são publicados pelo nosso ateliê, pelo nosso selo editorial, para vocês terem uma ideiazinha das diferenças, né? Entre e-pub e livro impresso. Enfim, como usuários, vocês já conhecem, né? Mas tem essas marcaçõezinhas aí, essas legendinhas para ajudar um pouquinho em algumas dúvidas de nomenclatura. E aí, para encerrar, né, Tânia? A gente pode amarrar essa questão toda, né, de design, né? O título é design, mas a gente sempre pensa em capa e miolo, né? Se a capa vai ser produzida para impressa, ela precisa de determinadas características. Você tem que pensar, por exemplo, né, tem que ter uma imagem aqui para trás, ou você pode deixar um chapado. Alguns livros não têm orelha. Aqui no Brasil é comum que a gente tem orelha, então você tem que considerar se você quer uma orelha que se estenda, uma imagem que se estenda para a orelha, ou não. E aí, se você vai fazer só e-book, essa deixa de ser uma preocupação, né? Você precisa fazer o texto, né, a sinopse de quarta capa do mesmo jeito, porque você tem que colocar na livraria virtual, mas você não precisa se preocupar com a estética dessa parte de trás do livro com as orelhas. Por outro lado, no miolo, né, se você vai ter um suporte papel, você tem que pensar em determinadas características que a gente já falou aqui. Mancha gráfica, quer dizer, primeiro o formato, a partir do formato, a mancha gráfica, qual vai ser a fonte, que fonte eu vou usar. Eu vou usar para as aberturas de capítulo a mesma fonte da capa, ou eu vou usar a mesma fonte do miolo, deixar a fonte da capa para o cabeça, para um outro lugar. Ah, o que eu vou fazer, né, para tornar esse miolo atrativo? Eu vou colocar um fundo em preto na primeira página de cada capítulo, né, digamos, um livro de terror que combine com isso. Vai ter ilustração? Não vai ter ilustração? A ilustração vai ser um suporte para o texto, né? Ou seja, sem a ilustração, o texto não funciona ou não. Ela pode estar ali em qualquer lugar, porque ela é só ilustrativa. Tudo isso tem que ser pensado. E aí, a partir daí, essa estratégia, né? O que eu vou fazer primeiro? O e-book ou o impresso? Qual vai ser a ordem mais produtiva de produção, né? Para não gerar retrabalho nisso. É, é. E lembrando que tudo que a gente está falando tem a ver com a concepção, com o trabalho de design, de editoração, de diagramação do que você quer entregar para o seu leitor. Uma outra lógica que tem que ser pensada aí nesse quadrado é, se você vai fazer um livro impresso, é a da produção gráfica. E aí, a gente já coloca nessa conta o tipo de papel, se é um papel branco ou um papel amarelado, se é um papel mais poroso, se é um papel encerado que não é poroso. E aí, já é uma outra gama de raciocínios e de decisões que a gente aborda numa outra conversa, né, Elisa? Aliás, se vocês quiserem, né? Coloca aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em fazer um vídeo inteiro sobre produção gráfica. Porque esse é o meu xodó, na verdade. Eu amo falar de produção gráfica. Eu fico aqui uma hora fácil. Uma hora, se tiverem sorte. Se não tiverem, vai lá para três, quatro horas e muitos livros espalhados e muitos exemplos. É, não. A gente fez um vídeo, né? Aliás, foi um vídeo do IGTV no Instagram, que a gente pode trazer para cá, que fala sobre acabamentos. E aí, eu fiquei por semanas com uma pilha. Tem uma pilhinha aqui, mas essa pilha é nova. A pilha chegou até aqui. Porque, né, tinha um monte de livro espalhado. Aí, quando acabou, eu peguei a pilha e ela chegou até aqui. Quem sabe? Se vocês pedirem, a gente traz esse vídeo aqui para o YouTube. Então, é isso, né, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, coloca nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em responder. E tem um último vídeo, né, sobre revisão e fechamento, né? O fechamento é uma etapa que todo mundo fala, ah, acabei a revisão. Acabou. Pelo contrário, depois da revisão, ainda tem um bilhão de coisas para fazer, né? Um processo que pode parecer chatinho, mas é super necessário para um livro sair com qualidade. Então, não deixem de assistir ao último vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.